O homem que nunca pôde ser resgatado John Edward Jones era um explorador que adorava visitar cavernas sombrias e obscuras Aos 26 anos saiu para explorar a caverna de Nutty Putty Mal sabia ele que essa seria sua última exploração Enquanto ele avançava mais e mais pelo sistema de túneis da caverna Acabou preso de cabeça para baixo, em uma passagem estreita E enquanto os resgatadores tentavam salvar John Mas era quase impossível tirá-lo devido ao ângulo estreito da caverna E então tudo que eles puderam fazer por John foi alimentá-lo Substâncias que continham drogas para acalmá-lo E após 27 horas sem esperança de resgate preso na posição John foi declarado morto por asfixia e insuficiência cardíaca Ele nunca pôde ser salvo e seus restos mortais ainda estão no mesmo lugar Onde ele agonizou até a morte Onde ele agonizou até a morte? Onde ele agonizou até a morte? Obrigado.